Corra, não olha para trás, ele está atrás de você Quem está atrás de mim? Que barulho é esse? Ali! Que deram só! Ah não, pô, será que é sério isso aqui, véi? Não é possível não, galera Galera! Pelo que eu tô vendo aqui, o meu histórico, as minhas navegações que eu dei aqui no Google Parece que existe um jogo de terror Só que... Do... Choreque Sabe aquele filme lá, que você está ligado, para quem não assistiu, galera Assiste, é um belo filme Nunca ia imaginar que teria um jogo de terror dele Galera, quais são as chances de isso aqui ser uma merda? Eu não sei, galera, mas eu quero testar Só bora! Cara, espero que não seja uma merda, pô Aviso, esse jogo contém luzes piscantes Por alguma razão, você deixou sua casa e mudou-se para uma nova cidade para morar Você tem um emprego, mas ainda não tem dinheiro suficiente para comprar uma casa nova Então, você decide ficar cinco noites no hotel do Choreque Para talvez você pudesse pegar o dinheiro que precisa para uma nova casa O que é isso que eu estou vendo aqui? Já sou recebido assim por ele? Ai, você é bem estranho! Olha, ele me acompanha! Pressione, é para interagir Oh, hello! Bem-vindo ao hotel do Choreque Como eu posso ajudá-lo? Parar de me olhar assim Oi, será que eu posso passar cinco noites aqui? Por favor? Cinco noites, galera, ele é bem específico Nós temos um quarto vazio no segundo andar É isso mesmo que eu entendi? Um quarto vazio no segundo andar? Foi isso mesmo que você falou, meu parceiro Choreque? E ele está assim, ó Peraí, onde que fica o segundo andar? No caso... Que isso, doido... O que está acontecendo nesse lugar, gente? Ai, mano, eu não acredito que eu estou com medo, velho No caso é aqui? Olha! Eu vi alguma coisa ali na frente Eu vi... Que isso? Vamos abrir E aqui, vamos abrir? Não, galera Pelo visto, esse é o meu quarto, né? Parece minha casa, onde eu moro Posso dormir? Eu preciso ir ao banheiro antes de dormir? Claro, né? Mas é claro que você precisa ir ao banheiro Como toda gente normal Onde que fica o banheiro desse lugar? Choreque, com licença Onde que fica o banheiro? O banheiro fica no primeiro andar Do lado esquerdo Peraí, galera Que o meu inglês não é muito bom, não, né? Mas dá pra entender um pouquinho Do lado esquerdo? Aqui? Oh! É aqui mesmo Não me olha assim! Tá, né? Preciso dar uma lavada aqui, né? Olha, tem até animação Ah, não, galera O que foi isso que eu vi aqui? O que foi isso que eu vi aqui? Tem como me ver no espelho? Por aqui, porque parece que eu sou um anão, ó Ó, eu acho que eu sou bem pequenininho Carai, que hotel é esse, doido? O que será que aconteceu com o Choreque Depois dos filmes, mano? Faliu mesmo? Cara, já que eu... Eu vou dormir, então... Ai, mano! Crime estranho, pô Posso dormir? Oh! Mini! Fim da primeira noite Segunda noite Ah, segunda noite... A primeira noite era só pra poder dormir? Só pra poder conhecer? Hum... Chegamos na noite dois Tá? Depois de um velho corre aí na quebrada Chegamos ao nosso local E aí, meu parceiro Só de boa tranquilidade no bagulho Ei, bem-vindo de volta O que você estava fazendo hoje? Se é que eu posso perguntar? Ah, eu estava apenas trabalhando no meu novo trabalho Eu preciso... Ainda falta muita coisa pra eu poder comprar a casa nova Basicamente isso que ele disse, hein, galera A propósito Tenho algumas coisas de limpeza para fazer Que eu não tenho tempo para fazer sozinho Você gostaria de me ajudar com isso? E ser pago? Hum... Mas é claro! Nice! Você consegue ver as caixas atrás de você? Por favor, leve-las Leve-las para o primeiro quarto Essas caixas aqui Levar para o primeiro quarto? Tem que levar um por uma? Você é muito afogado! Mas como eu preciso do dinheiro Então, né? Vamos fazer o trabalho Onde seria esse primeiro quarto, mano? Onde que seria esse primeiro quarto? Seria o meu quarto? Tipo, esse? Ah, não, esse aqui Ahn... 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 Então aqui Tá Por que que tem essas coisas aqui? Sei não, hein? É só pra levar essas caixas, certo? Só tem como levar uma de cada, né? Eu vou fazer esse trabalho Só vou fazer esse trabalho Porque eu tô precisando do dinheiro Tô ficando agoniado com o jogo do Shurek, mano Por favor, gente E aí, Lusquinho? Você já jogou jogos piores, mano? Entendeu? Five Nights aí, tio Tu é louco, mano? Agora eu fico agoniado com o jogo do Shurek Ai, é porque eu não confio nesse filha da mãe Última caixa Tudo bem, meu parceiro? Não me olha assim Tudo certo? Eu acho que é isso, né? Vou lá falar com ele, né? É o certo a se fazer Falar aqui no meu parceiro Shurek E aí, Shurekão, beleza? Bom trabalho! Agora vai dormir E amanhã eu te pago Boa noite Folgado! Eu preciso ir no banheiro antes de dormir Ai, ai, ai! O que esse cara tem, mano? Que toda hora tem que ir no banheiro Palhaço! Vai! Ah, gente! O que é isso que eu tô vendo, mano? Que jogo é esse? O cara me pediu pra poder dormir Então... Eu irei só dormir, certo? Não é isso mesmo que eu tenho que fazer? O que é isso? Não tem comada abrir Eu só irei dormir, certo? Ai, que lugar suspeito, mano! É isso? O que é isso? É um sonho? Oh! Ei, cara! Eu vi você dos meus sonhos Você tava no meu sonho! Noite 3, tudo bem Salve, meu parceiro! Qual é a boa de hoje? Bem-vindo de volta! Como é que foi a sua última noite de sono? Por que você tá me perguntando isso, hein? Foi muito boa! Eu tive um pesadelo Eu tive um pesadelo nessa última noite Eu sinto muito por ouvir isso Eu espero que você esteja bem agora Porque eu tenho um novo trabalho para você essa noite Eu quero que você pegue a vassoura do quarto Em que colocou as caixas ontem E comece a limpar o banheiro com ela E comece a limpar o banheiro com ela Por favor! Então tá bom, vou ter que pegar Você é estranho! Eu vou ter que pegar A vassoura que eu coloquei aqui, ó Onde eu coloquei aquelas caixas, entendeu? O casinho meio suspeito, galera Oxi Tudo bem, essa vassoura aqui no caso Ai, cara! Eu não confio nele, mano! E esse jeito de me olhar assim com esses olhos vermelhos? No caso, esse banheiro aqui Pode poder limpar esse banheiro aqui É, né? Beleza! Vamos limpar mais um pouquinho, né? Vamos limpar mais um pouquinho O que a gente não faz pelo dinheiro, né, galera? Enquanto outros estão aí Fazendo traquinagens na vida Eu tô aqui limpando o banheiro Do hotel do Xurex Xurex? Por que ele não tá aqui? Eu posso saber? Começou a baixaria, ó, galera Começou Pelo menos temos uma chave Começou a brincadeirinha Oh! A gente aqui não podia abrir, não Né? Eu quero saber onde que tá o Xurex! E essa carta? Não consigo ler Não tô conseguindo ler Não tô achando legal Porque ele sumiu, mano Entendeu? Só faltou essa cabeça ter sumido também Xurex Vou colocar a vassoura aqui Eu acho que eu fiz o trabalho certo, né? Bora Será que eu fiz? Será que eu vou pro meu quarto? Será que eu vou pro meu quarto? Ah, eu fiz o trabalho, né, galera? Então eu vou dormir Será que tá certo? Corra Corra Quem tá atrás de mim? Ué? Corra, não olha para trás Ele está atrás de você Quem tá atrás de mim? Que barulho é esse? Olha aí Que berço! Só pode ser brincadeira, galera Os caras tão brincando comigo aí Pô É sacanagem É sacanagem Ai, ai, ai Nunca mais eu vou assistir os filmes do Xurex, galera Tá confirmado Ninguém, nem o meu filho vai assistir mais os filmes do Xurex Não quero nem saber, mano Pelo visto não acabou É a noite de três, hein, mano São cinco noites aqui, hein Será que eu aguento o Xurecão? É, ficou meio estranho, hein Ficou estranho demais Ah, cara Eu vou dormir de novo Apesar de que Eu não quero sonhar Mas eu vou dormir, vai Eu tive um pesadelo horrível Eu não consigo dormir agora E eu vou ter que fazer o que, então? Caralho É, mas eu achei sinistro, velho Ele vindo assim, ó Meu parceiro Eu preciso conversar contigo Vem aqui Oh, é meia-noite O que você está fazendo acordado? Eu tive um pesadelo horrível de novo Inclusive, onde você estava? Depois, quando eu lipei o banheiro Ah, me desculpe Eu tive que fazer algo E eu verifiquei o banheiro Agora ele está muito limpo Obrigado Vai dormir agora É meia-noite Espero que sim, né? Espero que eu consiga dormir Tudo bem, galera Tem todos um... Algum mistério nesse hotel Né, não? Bem, será que vamos descobrir? Não sei Mas eu quero dormir Vamos dormir, né? Não quero sonhar de novo Será que eu vou ter... Outro pesadelo? Você dormiu na noite 3 Noite 4 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 Já está começando a ficar estranho Ele está diferente, ó Tudo bem, senhor? Tudo bem? Parece que ele está com raiva Está tudo bem? Sim Sim Está tudo bem? É apenas um pequeno problema com a luz Que será corrigido em breve Então tudo bem, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra você hoje? Não Quer dizer Sim Você tem medo de sangue? Como assim? Não Por que você está perguntando? Vá e pega a vassoura novamente E limpa a bagunça no banheiro Esse cara é doido, moço Sei não, hein? Sei não, gente Eu só queria comprar uma casa, mano Entendeu? Onde que eu vim me meter, cara? Sério Onde que eu vim me meter, bro? Na moral Não Que mundo é esse que nós está, mano? Onde o Xurek é o dono de um De um hotel Cara Sei não, doido Foi você, não foi? Eu sabia, mano Eu sabia que tinha algo estranho aqui, velho Ai, meu pai Eu vou ter que limpar essa bagunça Aqui Mas que porra O que está acontecendo aqui? Eu deveria dar um fora daqui agora Ele vai pegar o meu pé não, né? O que eu tenho que fazer, mano? Senhorzinho O que o Xurek fez com ele, mano? Se eu colocar para interagir aqui Ai, eu jurava que ele ia levantar, mano Do nada, assim De repente Mano, não tem como fazer nada Senhorzinho Com licença Eu tenho que limpar aqui o banheiro Não está, né, mano? Cara Cara Cara, eu não esperava por isso, mano Oxi Estou no The Back Rooms do nada Xurek Por que você está me olhando assim, cara? Por que você está me olhando assim? Olha, velho Estou sentindo esse olhar na minha alma Eu vou deixar você ir Se você ganhar o meu desafio Colete 40 cebolas para mim Se não Eu faço um tapete da sua pele Você tem um minuto Um minuto! Para poder fazer Para poder pegar 40 cebolas Um minuto! Caraca, um minuto, galera Que pressão, doido! Tá No um No dois Ih Ó, ele está xingando Para se fuder, Xurek! Mova a sua bunda Ué Ou eu vou te matar, meu pai 40 É agora Um Dois Três Já era, galera Quatro Cinco Seis Sete Ai Ai, meu pai Não aguento Oito Não aguento pressão Vamos lá, Luzquinha Você consegue Vamos Mais um Mais outro Caraca Ai, meu pai Acho que não vai dar tempo Calma Calma, Luzquinha Falta 23 23 22 21 Quer dizer 20 Eu vim marcar assim, ó Ai, não vai dar tempo não Como é que não? Não vai dar tempo Pô, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não estou entendendo E agora? Vai acontecer alguma coisa comigo? Oh Olha ele ali Eu vim Mas não vai dar tempo E se eu pegar tudo? Churac Mais um Mais outro Falta 10 Ele está bem atrás de mim, não está? Não Um Nove Sete Ai, ele está bem atrás de mim, cara Eu estou sentindo Ui Ui Falta quatro Um Dois Três Falta mais esse Eu consegui Você conseguiu sobreviver E terminou o jogo Obrigado por jogar Mano, eu que agradeço Oh, louco, galera Eu sou um lixo Mano, eu estou feliz Porque eu consegui, velho Eu consegui E é isso, família Pera, do outro lado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Oh, não estava dando nada para esse jogo do Shurek Mas no final o negócio ficou doido E eu gostei, galera Oh, na moral, acho da hora Quando é esses joguinhos tipo meme, entendeu? Será que tem mais por aí, galera? Por favor, se tiver Me recomendem Se cuidem Tamo junto E é nóis, rapaziadinha Desculpa pela demora dos vídeos, tá bom? Mas logo menos está saindo mais Pode crer Desenrola Bate Ah, mano Esquece essa música, velho Não sai da minha cabeça melhor Que que é isso? Tchau Que que é isso que eu fiz? É nóis Tchau 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 Obrigado.